Fala time, como vocês estão rapaziada, vocês estão bom? Eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, é com muita palestinidade que a gente vem pra mais um vídeo, belo. Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar da choradeira, o mimimi do galo, é o galo chorão, não é o galo da massa, é o galo chorão. A gente tem também lesão identificada, é isso mesmo, de titular, olha só. E a mudança na Libertadores, os caras querem fazer um show, é isso aí. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês estarem aqui. Então vamos começar falando com a mudança da Libertadores, algo muito importante e diferente. A gente sabe que no Super Bowl, o intervalo do jogo, ele é, cara, bilionário, bilionário. Ali eles têm 25 minutos, aonde é show, é apresentação, rola muita marca, rola muita publicidade, rola muita coisa ali acontecendo nesse intervalo. E a Comembol solicitou a FIFA uma mudança de 15 minutos pra 25 minutos, aonde eles estão tentando, pensando em fazer esse show também, essa mudança na Libertadores. Eu acho muito interessante, eu acho muito legal, cara, muito legal, porque é um evento aonde acontece uma vez por ano. Esse é o principal de tudo, o evento acontece uma vez por ano. E, cara, pra você elevar uma marca, você demonstrar isso, você ganhar mais grana, por que não? Acho que é o principal de tudo que todo mundo vai acabar pensando aí nesse tempo, né, que vai rolar ali um show, que vai rolar mais propaganda. E, cara, no momento que a gente vive, se você libera um espaço onde todo mundo vai assistir, todo mundo vai querer acompanhar, vale muito a pena a mudança, vale muito a pena. Eu já falei pra vocês isso, né, que quem pensava muito nessas mudanças dentro do Palmeiras era o Paulo Nobre. Até comentei isso ontem na live do canal do Josino, no Visão Viverde, aonde o Paulo Nobre um dia foi pros Estados Unidos, ele voltou, cara, tinha um porcão voando ali em cima do Allianz Parque, cara, com a Crefisa e fazendo propaganda. E isso daí ele falou, eu vi em um show da NBA, né, então a gente vê exatamente que o cara, ele tem ideia, tem visão, tem vontade, isso que é o principal de tudo, é o cara que pode trazer alguma coisa diferente. Agora, a Comembol ter essa ideia, né, mas tem uma coisa que eu vou falar pra vocês. As pessoas que estão hoje administrando a Comembol, elas são outras. Isso daí, a Comembol era muito engessada, sabe, muito engessada lá, não mexeu o braço, ela era muito assim. E hoje são pessoas que cuidam disso, tem um cara que ele era exatamente, né, da NBA, NFL, algo assim, que é um cara que cuidava disso nos Estados Unidos e hoje ele tá na Comembol. Então é o cara que organizou, cara, desde mudança de credenciamento, mudança de setoristas, mudança ali de jornalistas, quem faz cobertura, então, do evento, ele realizou toda essa mudança e pode crer. Isso daí é a ideia dele, tá? Isso daí é a ideia dele. Sem dúvida nenhuma. Rapaziada, dando continuidade aqui no nosso assunto, não esquece de fortalecer com o like, com a inscrição e com o sininho. Isso daí me ajuda demais, beleza? Se você já clicou no sininho, tire e coloca novamente. E também não se esqueçam se você... Se alguém de vocês aí, né, está precisando de uma grana, uma renda extra, está precisando fazer aí... Então, se você quer melhorar sua vida, eu indico aqui embaixo pra vocês o Fórmula Negócio Online. O maior método aonde você pode conseguir ganhar dinheiro criando o seu trampo, a sua empresa online. É isso mesmo. A sua produtividade, o seu trabalho online. Aonde você vai conseguir aí de ganhos até mais de 4 mil reais. Eu utilizo esse método e é muito bom. Fechou? Então, aqui embaixo, link no comentário fixado. Tamo junto, família. Rapaziada, então, agora assim, dando continuidade, né, eu queria falar alguma coisa pra vocês sobre a lesão do Marcos Rocha. Hoje foi identificado isso, é que é assim, eu trouxe no vídeo da manhã falando do Marcos Rocha e o pessoal já estava comentando da lesão dele. Só que ele acabou, ele vai ficar fora, né, da final porque ali é questão do cartão. Mas eu estava já com essa lesão na cabeça e eu acabei falando. Aí o pessoal veio, não, não é lesão, é cartão, é cartão. Falei, putz, meu, vou esperar, vou esperar, né. E agora já saiu a confirmação que ele está com uma lesão mesmo, que o Palmeiras já não conta com ele pra esse jogo com o Juventude. Aonde ele já começou a fazer o regenerativo, aquela coisa toda, né. E isso daí coloca também, como o Palmeiras não passou um prazo, quando ele vai retornar, né. A gente fica pensando, putz, como que vai ser o brasileiro sem o Marcos Rocha, porque a final da Libertadores realmente ele não joga, né. Mas como eu já estava com essa lesão na cabeça, eu falei, putz, meu, depois do vídeo que eu falei, putz, eu entreguei o cara sem querer, né. O pessoal já tinha comentado, mas faz parte. Então, exatamente, a gente tem um jogador aí que é titular, que está lesionado. Ah, carta, ele não vai jogar a Libertadores. Não, tudo bem, mas o brasileiro somos em segundo, estamos em segundo. A gente não pode abandonar o brasileirão também, ainda não, né, pessoal. Calma aí, não é assim que funciona. Por isso que eu acho que é um desfalque muito grande, tá. Agora vamos pro assunto, cara. É mimimi, 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 o Galo chorão, o Galo chorão. O Galo acionou a Comembol pedindo a anulação da partida, ou então, ou então, jogar novamente. Jogar novamente. Que beleza, hein. Anula o gol e joga de novo. Ah, que beleza, que bagunça. Vamos encher o Mineirão de novo. Vamos chamar todo mundo lá, os direitos de transmissões. Bom, os próprios, a própria empresa, né, que ajuda a organizar aí a questão de arbitragem, ele trouxe essa semana, eu trouxe pra vocês. Isso daí veio direto do Globo Esporte, do GE, onde eles falaram que o jogador, ele precisa atrapalhar o lance, ele precisa fazer parte do lance, ele precisa de tudo isso. E isso não aconteceu. Ó, Galo, uma outra coisa. Se vocês querem pra voltar esse jogo, precisa voltar aquele jogo do Boca também, tá? Que os caras invadiram na hora do gol. Tem tudo isso. Vai voltar aquele jogo? Ah, vai voltar. Beleza. O Galo volta pras oitavas da Libertadores, tá? Pega toda a grana que ganharam, pega tudo isso e volta pras oitavas. Porque é uma palhaçada, cara. Eu vou falar a verdade pra vocês. Se o Davidson tivesse participado desse lance, eu seria o primeiro a falar, ó, volta, pega o Davidson e não deixa descer em São Paulo mais, tá? Pode ter certeza. Mas é bem longe disso, né, gente? Vamos falar a verdade. Isso daí tá se tornando uma choradeira que, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, que besteira, cara. Que coisa chata. O cara, os caras estão, tá ficando feio. É como eu tava vendo uma publicação agora, né, no Instagram. Os caras estavam falando quem são os gambás dos outros estados. Então, no Rio de Janeiro a gente tem aí o Flamengo, em MG agora a gente tem, né? Antes era as Maria. Só que como os caras, o clube vai fechar, agora é o Galo, né? Pelo amor de Deus. Ô, clube chorão. Tá se tornando, cara. Nunca foi nada, nunca ganhou nada. Ganhou uma Libertadores em 2013. Olha, cara. E agora tá se achando com o rei na barriga. Vamos parar com isso, né, rapaziada? Se colocar no seu lugar aí, entender um pouco. Porque, tudo bem. Ah, o cara invadiu. O cara, é assim. Se é invasão, é invasão. Ninguém pode ficar ali cinco metros. Porque todo mundo invade. Todo mundo invade, gente. Todo mundo invade. Antes do jogo do Boca lá, nesse jogo do Boca do Galo, os caras tinham invadido também. Pera lá, cara. Para com isso. Isso daí é um absurdo. Os caras tão viram com uma choradeira aí, tentando estender e tá ficando mais feio. Tá ficando mais feio pros caras. É isso que eu acho, gente. Na boa. E eu quero saber o seu comentário sobre isso aqui embaixo. O que você acha? Que os caras estão certos? Eu imagino que não. Até torcedor do Galo se vem aqui. Eu vou falar, ô, rapaziada, põe a cabeça no lugar. Para de vir com isso daí, sabe? Venha nós ao vosso reino. A gente jogou sem torcida aqui. Jogou com torcida lá. Vocês foram desclassificados e ainda estão chorando. Cria vergonha nessa cara e vai jogar o Brasileirão, velho. Ô, e se reclamar muito, é capaz do time do Palmeiras voltar a jogar bola no Brasileirão e passar vocês. Fica ligeiro, hein? Fica ligeiro. Porque se o português entornar lá e ficar doido da vida, ele vai fazer esse time jogar até no Brasileiro. Aí eu quero ver o chororô de vocês. E é capaz que vocês nem ganhem a Copa do Brasil. Mas eu queria que isso acontecesse, velho. Eu queria que isso acontecesse para os caras. Aí ia ficar louco. Aí ia ficar louco. Pegar todo investimento, choradeira. Os caras não são ninguém, então, essa choradeira? Pelo amor de Deus. Rapaziada, não esquece de fortalecer com o seu like, a inscrição, o sininho. Tudo isso daí me ajuda demais, fechou? Tamo junto sempre. E valeu mesmo pela sua presença, sua audiência e por ser esse ótimo torcedor. Avante palestra. Fa-lhou. Se inscreve.